A gente vai chamar a maior psicóloga do Brasil que a gente ama, que é a doutora Ana Rida Mico. Cadê? Olha ela aí, doutora! Tudo bem, meninos? Tudo e contigo, doutora? Tá tudo em paz. Trocou o óculos, hein? Olha que chique! Bonito esse, né? Também. Querido, eu tenho coleção. Chupa! Chupa, Bartô! Olha, doutora, você é uma copa senhora, viu? Nojenta. Não, inclusive, eu tenho uma linha minha, com o meu nome. Ah, então traz um pra nós! Olha! Vou levar, é que é de mulher, né? Não tem importância, eu tenho meu lado feminino. Faz muito bem, Bartô. Doutora, bem-vinda mais uma vez. Como está passando o feriado? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É um feriado meio esquisito, né? A gente lembra de muitas pessoas, né? Eu lembro muito do meu pai. Mas acredito que todos estejam num bom lugar, né? É isso que a gente espera. Doutora, muita gente... A gente teve um período de pandemia, né? Antes mesmo, né? A gente... A depressão é algo que nos persegue, persegue o ser humano há muito tempo, mas se agravou muito durante a pandemia, enfim. Como que acontece muito de procurarem a senhora, praticamente... Eu te chamo de senhora ou você, hein? Você! Você! Eu poderia ser sua mãe, mas pode me chamar de você. Gustavo, você deve ser muito procurada por esse tema, que é hoje uma coisa que muita gente tem e está passando por isso. Como que é que a senhora lida com isso? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Olha, Bebby, na pandemia foi uma coisa incrível. Eu não acreditava no tanto de pessoas que me procuravam com depressão, síndrome do pânico, né? Distúrbios de ansiedade. Porque a gente não sabia se ia morrer, o que é que ia acontecer. Foi uma coisa sem precedentes. A gente nunca tinha passado por aquilo. Mas a última atualização, acho que foi em janeiro de 2022. No Brasil, nós temos quase 23 milhões de pessoas com depressão. Meu Deus! 10% da população do Brasil. Nós somos 240 milhões. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, a nível global tem 243 milhões de pessoas com depressão no mundo. É uma das doenças mais incapacitantes que a gente tem. Porque é uma doença que te incapacita. Então é uma pandemia mesmo, né? Enfim, podemos dizer que... É, sempre teve, né? Mas na pandemia agravou muito. Pelo medo, o medo. O medo do futuro, o medo de não ter futuro. As pessoas não sabiam se iam morrer. Ao mesmo tempo viveram coisas que não estavam mais acostumadas. Porque a gente ficou sem rota de fuga. Então você começou a ver coisas que você não via. Porque a gente sai de manhã pra trabalhar, volta de noite. Então os filhos, as relações amorosas. É que só se sabe também do grande número de divórcios que teve no mundo inteiro. Mas também muita gente aprofundou os laços e ficou mais forte. Aconteceu de tudo, né? Agora, muita gente me procura com depressão. E no mundo todo, né? E quais são os sintomas quando te procuram que a pessoa fala... Bom, eu estou com depressão e te procuram... Como que é esse? É, então. São pessoas que antes... Por exemplo, coisas que eram prazerosas deixam de ser. A pessoa fica muito insegura. Ela só tem vontade de chorar. Ela se isola socialmente. Ela não consegue produzir no trabalho. Ela fica... Ela se sente incapacitada mesmo. Ela não entende o que é aquilo que ela está sentindo. E é uma doença invisível, né? Então as pessoas não têm muita paciência. Têm um tanto de paciência. Depois falam que é falta de Deus. Que é mimimi. Que está exagerando. E por aí vai. Porque pra você tratar da depressão, você tem que fazer psicoterapia pra você... Porque a depressão pode ter muitas causas, né? Pode ter causas genéticas. Pode ter problemas de saúde, realmente. Problemas de tireoide, né? Ou de neurotransmissores. Então tem que averiguar. Tem que fazer um tratamento conjunto. Com o psiquiatra pra ver se precisa prescrever antidepressivo. Porque isso tem que ser bem visto. Porque tem crianças tomando antidepressivo. Então, hoje em dia, assim, a pessoa está deprimida, ela acha que está com depressão. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Boa. É. Isso é... E brasileiro se automedica pra caramba. É um perigo isso. Perigo. Boa, doutora. E aí? Eu queria, doutora... Depressão, ela também pode ser originária de trabalho da pessoa ter... É, é. Porque, veja aí, eu faço a pergunta no seguinte sentido. Às vezes a pressão, às vezes o chefe, às vezes o ambiente, às vezes a exclusão do ambiente de trabalho pode levar à depressão? Claro que sim. Eu achei que você estava brincando porque a gente estava trabalhando no feriado. Eu não tinha pensado nisso, doutora. Mas eu acho que eu estou depressivo. Não deprimido, por causa disso, hein? Pelo amor de Deus. Mas sim, mas sim. Olha, pessoas que entram em relacionamentos abusivos, né? De qualquer... Porque não é só relacionamento amoroso que pode ser abusivo. A gente pode ter colegas de trabalho abusivos, uma pressão muito grande, né? Do trabalho de você render, de você apresentar, atingir metas. Você pode ter patrões, né? Um chefe tóxico. Sabe, você tem mil situações que a gente passa, não é verdade? Então, se a pessoa não tiver legal, ela vai deprimindo. Aí sim, pode virar realmente uma depressão. E olha, a pessoa come demais ou não come, a pessoa dorme demais ou tem insônia, né? Então, são vários, vários sintomas que tudo isso tem que ser analisado. Muito bem. Tutu, eu quero perguntar, doutor, o seguinte. A gente sabe que o Brasil, ele está nos tops, assim, que infelizmente está nesse top de um país que tem muitas doenças mentais. Ansiedade, depressão e etc. Transtornos, isso. Transtornos, de uma forma geral. Por que o Brasil está... O que acontece que as pessoas estão tão depressivas, ansiosas, transtornadas no Brasil? Você consegue fazer uma leitura geral? Eu acho que isso está mundial, Tutu. Olha, por exemplo, países como a Suécia, que é um dos países que tudo está redondinho, tem um índice de suicídio altíssimo. Então, você vê, no nosso país é muito grande, né? Tem as grandes metrópoles, principalmente, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Tem violência, tem trânsito, tem perigos. Então, a gente vive, tem desemprego, tem aquela correria atrás da vida, as pessoas com... Dificilmente a pessoa tem um emprego só, né? Então, tudo isso, somado com os problemas de casos, problemas familiares, aquela coisa toda, vai juntando e realmente vai deprimindo as pessoas. É, vira um tilt, né? Olha, gente, muitos vendo a doutora Nari, falam, pô, já sei quem é, mas muita gente olha e fala, eu conheço ela e eu conheço ela de algum lugar. Eu já vi essa doutora! É a doutora do Casos de Família, aquele programa do SBT, que, né? Poxa, programa que ficou muitos e muitos anos no ar. E a doutora Nari sempre ali, ajudando pessoas neste programa. Tem o site da doutora Nari também, que é DR Anari D'Amico, tá? DR Anari D'Amico, que é o Instagram da doutora. E lá tem o site que tem a Jornada da Transformação, que é um curso, né, doutora? Conta um pouquinho pra gente. Ah, esse curso foi pensado no Beabá, sabe? Pra pessoa detectar, entender, né? Se ver nas relações, principalmente relações tóxicas, abusivas, a criança interior, porque muito do que a gente faz na idade adulta é reflexo do que a gente passou na infância, aliás, tudo, né? Todo o nosso repertório tá lá na nossa infância, nas primeiras vivências. Então, como é que você detecta, como é que você trabalha tudo isso, né? E também tem módulo de depressão, de ansiedade, de pânico. Ou como dar um up no seu relacionamento. Nem todos os relacionamentos são tóxicos, né? Tem relacionamentos muito bons pra gente dar aí uma melhorada, né? Então, tem de tudo. Tem muita coisa. É fruto de 43 anos de consultório. Gente, então é a voz e a experiência. Jornada da Transformação. Entra aí no Insta, né? D-R-A-N-A-R-I-D-A-M-I-C-O. A-N-A-R-I-D-A-M-I-C-O, tá? Então, tudo junto. D-R de doutora Ana Ri D'A-M-I-C-O. Esse é o Chupim. A gente vai tocar música aqui. Vai continuar mais um pouquinho no canal Chupim do YouTube com a doutora Ana Ri D'A-M-I-C-O. Vai lá. Quem quer perguntar? Eu tenho uma pergunta. Aí. Doutor, o seguinte. Falando da área que eu cubro, o mundo dos famosos, a gente vê que eles estão ou falando mais sobre esse assunto de uma forma aberta ou realmente eles estão tendo mais problemas com ansiedade, depressão, essa cobrança das redes sociais. Tudo isso é uma interferência maior? Porque existe essa visão, né? De se você tá trabalhando, tá bem na vida, tá lotando show, por que você vai ter depressão? Então, existe essa leitura? Existe. Como também tem a outra leitura. Poxa, se essa pessoa consegue tudo, tem sucesso, é linda, rica, milionária, amada, tem a pessoa que quer na vida, por que eu não consigo? E isso também causa depressão. Aí tem os ataques nas redes sociais, tem cyberbullying. O bullying e o cyberbullying são grandes agentes de depressão. Eu conheço um monte de gente rica com depressão. Mas rica. Rica, rica. Porque tem rica e tem rica. Porque tem rica e rica. Rica, quando você vai, rica, rica. Com depressão, conheço. Mas depressão... É muito curioso, porque depressão não tem classe social, né? É depressão grande, assim, cara. É porque não é só falta de dinheiro que causa depressão. Não é. É tanta coisa, né? E geralmente, quem tem muito dinheiro, também tem muitas pessoas que se aproximam por causa disso. Então, a pessoa vai sofrendo baques aí, em termos de traições, de gente que quer se aproveitar, de rasteiras, né? Ou de um interesse, acha que não tem valor. É cada caso é um caso, cada cabeça é uma cabeça, né, gente? Doutora, então assim, uma pessoa que perdeu, tá perdendo sono, não tá conseguindo dormir, tá com cansaço extremo, não tá com vontade de ir pro trabalho, não tá com vontade de sair com os amigos, tal. A primeira coisa que a pessoa deve procurar, primeiro, é um psiquiatra. Seria isso pra poder diagnosticar um programa antes de procurar um psicólogo ou uma psicóloga? Eu acho que geralmente o povo procura primeiro um psicólogo. Você acha... Porque ele quer... É a indicação. Porque ele quer um endosso daquilo que ele tá sentindo, porque ele pode... Às vezes as pessoas falam, poxa, mas reage, né? Eu tenho pessoas que eu ouço falar assim, eu não tenho tempo pra ter depressão. E não é bem assim, eu já tive. E você não consegue, sabe, entender o que é que tá acontecendo. E foi uma experiência terrível, ruim, mas muito rica, porque eu consegui entender melhor o que a pessoa me dizia sentir, sabe? Então, realmente, eu não tinha vontade de sair do quarto. Eu só tinha vontade de ficar assistindo Friends, pra você ter ideia. Que, aliás, o Chandler... Faleceu. O Matthew Perry... Nossa, fiquei muito chateada. Eu gostava demais deles, né? Mas, assim, a pessoa tem muitos sintomas. Então, ela quer primeiro um psicólogo. E eu se atendo uma pessoa que eu detecto que está com depressão, tem todos os sintomas. E ela não quer procurar um psiquiatra, eu não atendo. Eu não continuo o atendimento. Porque é muito complicado e, muitas vezes, dependendo do grau de depressão, né? A pessoa tem pensamentos suicidas, né? Então, você não vê setembro amarelo, é tudo em cima da depressão. As pessoas se suicidam. Exatamente. Pergunta? Olha, é tão triste escutar isso. E isso acontece hoje com muitos jovens, né, doutora? Com adolescentes de uma frequência muito grande. O que que acontece? Por que que está nessa faixa tão, assim, tão violenta? É, na adolescência, eles não têm muita... Não têm muito crivo, né? As emoções são muito intensas. É uma época de descoberta. Tem uma época em que eles se reafirmam num monte de coisas, em muitas situações, né? Bullying nessa fase da adolescência. Você vê essa semana mesmo, um menino que foi, matou uma menina, atirou na escola, aquela coisa. Sempre você vai olhar, tem problema com bullying, né? Então, isso mexe muito. E o descrédito, a falta de apoio, né? São muitas coisas. É, tem razão. Mas a pessoa, ela não quer tirar a vida. Ela só quer parar de sentir aquilo que ela está sentindo. Verdade. Olha isso. Doutora, queria agradecer. No pleno feriado, tivemos a doutora Narida Mico aqui com a gente. Muito obrigado. Sempre um prazer. Mais uma vez. E volte sempre aqui com a gente, que a gente te ama. Toda quinta. Também amo você. Eba, é isso. Beijo. Beijo, doutora. Tchau, até mais. Boa.